O Zopomerode começou o ano de 2021 com novos integrantes. Na semana passada, os primeiros nascimentos do ano foram registrados. Na última quarta-feira, dia 6 de janeiro, um filhotinho de Ema veio ao mundo após passar por uma incubação artificial, processo este que levou entre 35 e 40 dias. Na clínica, ovos de várias espécies de aves já estão na incubadora e logo mais filhotinhos irão fazer parte da família Zopomerode. Rafael Pagani, médico veterinário do Zoo, explica como funciona o sistema de incubação artificial. Para algumas espécies, a gente tem estimulado a reprodução. Então, a incubação artificial vem auxiliar alguns programas de reprodução aqui do zoológico. A gente acaba tendo um controle maior sobre o nascimento de um filhote, o sucesso desse filhote. Sempre quando nasce no ambiente dos pais, pode acontecer algum problema e a gente acaba perdendo um pouco do controle. Então, o processo de incubação artificial vem sempre a somar com essas estratégias de reprodução. A Ema tem a plumagem acinzentada, sendo possível diferenciar os machos pela região do pescoço e do peito que possuem coloração negra e tem pernas fortes com três dedos nos pés. O adulto pode atingir 1,40 m de altura e pesar 25 kg. Além disso, o animal é considerado uma espécie quase em extinção e seu habitat comum é nas regiões de campos abertos e bosque, sendo predominante em países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Outro nascimento no zoo pomerode em 2021 foi um filhote de bugio ruivo, que também veio ao mundo na semana passada. Os machos adultos da espécie se destacam pela coloração avermelhada, enquanto as fêmeas, os infantes e os juvenis são de coloração marrom escuro ou preto. O animal é comum em nossa região, assim como em todo o Brasil. Filhotinhos de marreca colorado também nasceram e se tornaram novos moradores do zoo. A espécie mede, em média, entre 35 a 48 cm de comprimento. De coloração café claro com estrias pretas, é uma ave muito rústica e resistente. Sua característica física é alterada com a idade e o sexo. É uma ave comum em pântanos, lagoas e lagos. Ela frequenta água doce, mas também águas altamente alcalinas. Sua espécie ocorre desde o sudoeste do Canadá até a Terra do Fogo e também no Peru, Paraguai e Brasil e nas Ilhas Malvinas. Rafael também comenta a importância desses nascimentos para a preservação dessas espécies, algumas em extinção. O zoológico tem um papel bastante importante nesse trabalho. Por exemplo, os guarás é uma espécie ameaçada de extinção em alguns locais do Brasil. É uma espécie que já foi extinta em alguns locais. Recentemente elas voltaram a ser avistadas aqui em Santa Catarina. Então, reproduzir uma espécie dessa, a gente ter um domínio sobre a reprodução é sempre bacana porque a gente nunca sabe quando vai necessitar devolver animais para a natureza. Então, se a gente já tem um domínio sobre a reprodução, facilita muito os programas de conservação.